Boa noite! Começa agora mais um Giro de Notícias. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou uma medida provisória que acaba com restrição ao capital estrangeiro nas companhias aéreas. Atualmente, o limite é de 20%. Um projeto está em tramitação no Congresso, que acaba com essa limitação, mas o governo decidiu antecipar e anunciar uma MP. A medida poderá ajudar a Avianca, que pediu recuperação judicial. A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta quinta-feira deixou toda a cidade em estado de atenção por quase duas horas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências. O Corpo de Bombeiros registrou 53 quedas de árvores e 14 pontos de alagamento. O Córrego do Ipiranga chegou a transbordar e a subprefeitura do bairro entrou em estado de alerta por cerca de 50 minutos. A cidade do Rio de Janeiro bateu recorde de calor nesta quinta-feira, com temperatura máxima de 39,6 graus Celsius em Santa Cruz, zona oeste do estado. O recorde anterior aconteceu no dia 19 de janeiro, com temperatura de 39,4 graus Celsius, segundo o IMET. Quase não tinha espaço nas areias de Ipanema. Acompanhe as principais notícias do dia através do nosso site jovempan.com.br e se inscreva no nosso canal Jovem Pan News.